Depois de estudarmos a antropologia integral e a crise da cultura moderna para descansar a mente, sabe onde é que nós fomos? Fomos ao aquário, contemplar os peixinhos e viver como é que eles vivem, em harmonia e na alegria. Veja que sacada ecológica essa nossa, confira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL